Eu só combinei com o pessoal também e pedi para, antes de começar a entrevista, eu falar sobre o que aconteceu com a questão do torcedor. E é até bom porque ninguém sabe verdadeiramente do ocorrido e as pessoas estão tirando conclusões aí na base daquilo que ele falou, enfim. Mas o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, depois do jogo da Chapecoense, todo mundo de cabeça quente, todo mundo chateado, ele mandou várias mensagens para mim e para a minha família, não foi só para mim. Acho que quem me acompanha aqui, todo mundo sabe do meu caráter, sabe de como eu trato as pessoas, eu procuro tratar sempre todo mundo com muito respeito, muito carinho. E nunca faltei com respeito a ninguém. E é uma coisa que eu não admito também, principalmente com a minha família, é a falta de respeito. Foi o que aconteceu. E aí eu acabei respondendo ele, e na verdade ele deu um azar, porque quando ele mandou uma mensagem para a minha mulher, no caso, ela estava me mostrando uma questão lá do celular de roupa, de moda e tudo, e apareceu a barrinha ali, e eu pedi para ver o que era e eu vi a mensagem. Nem vou falar, mas enfim. E daí depois ele continuou tudo, e ali eu me irritei por esse fato, e pelo fato também do jogo e tudo, e acabei mandando a mensagem para ele. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que em nenhum momento, quando eu mando a mensagem para ele ali e as coisas que eu escrevo, eu falei da torcida no modo geral. Eu quis me referir excluindo ele, como ele ficou brabo ali, na verdade, que eu falei do gato pingado. O gato pingado, na verdade, era ele no meio da torcida do Botafogo. Então, esse era o fato. Nunca foi me referindo à torcida no modo geral, até porque seria muito leviano e muito imprudente da minha parte eu me referir à torcida, no modo geral, a uma pessoa só. Então, eu não tenho o que falar, na verdade, da torcida, eu não tenho o que reclamar. Críticas, elas vão acontecer sempre, elas sempre vão existir, principalmente no meio do futebol. Mas é algo que eu não admito e não é aqui no Botafogo, é na minha vida. É falta de respeito comigo e, principalmente, com a minha família, que não tem nada a ver com a história em si. Enfim, se o torcedor realmente se sentiu chateado, eu peço desculpas pela atitude. Não foi uma atitude correta da minha parte ter respondido ele, mas, enfim, eu estou explicando as circunstâncias. E, mais uma vez, eu peço desculpa ao torcedor, no modo geral. Não foi isso que eu quis passar e não foi isso que eu quis dizer. Foi excluindo, na verdade, ele do restante da torcida. E eu até acho que o torcedor verdadeiro deveria excluir pessoas assim da torcida, porque pessoas que não agregam e só querem atrapalhar o clube, para mim, não é bem-vindo. Então, só para deixar claro isso, e para que não haja nenhum mal-entendido, até porque eu não vou na rede social particular de ninguém, muito menos da família de ninguém, ofender e nem faltar com respeito. E não vai ser na minha que as pessoas também vão fazer isso, porque eu não admito. Então, só para deixar bem claro, o torcedor real, o torcedor real do Botafogo, aquele que vem aqui, que nos apoia aqui atrás, que xinga, que grita, mas que também está ali nos apoiando, para você, eu peço desculpas, não foi a minha intenção generalizar, e sim excluir essa pessoa, e essas pessoas que só vêm atrapalhar aqui, que realmente vocês, que só vêm atrapalhar, fiquem em casa e deixem quem quer torcer, quem é de verdade, vir aqui nos apoiar e torcer com a gente. Inclusive, quinta-feira tem um jogo importantíssimo, você, torcedor, faço um convite para você vir aqui e nos apoiar, como sempre tem nos apoiado, e, se Deus quiser, a gente consiga sair com a vitória. Então, só isso antes de começar a entrevista, para a gente deixar esclarecido, para que não fique nenhum mal entendido. Leandro, bom dia. É um assunto chato, mas que ganhou muita proporção na semana passada, como você falou. O torcedor indo até a rede social, e a rede social vem ganhando uma proporção muito grande nos últimos anos. Você já tinha passado por isso na sua carreira, desse tom de cobrança, saindo da arquibancada, e indo para a própria rede social, chegando até a sua família, como você falou aqui agora. E o seu ato de responder, como você falou, você considera que foi um erro ter respondido diretamente ao torcedor e com toda a proporção. Você chegou, por exemplo, a pensar em sair aqui do Botafogo, em deixar o clube, devido à repercussão que teve? Não, não, imagina, em momento algum. Até porque isso aí foi fato isolado e de uma pessoa em si. A torcida do Botafogo é muito maior do que uma pessoa, imagina. em termos de sair, jamais. Até porque eu não sou de desistir. Então, não vai ser fácil, não. Eu vou até o fim. Minha carreira sempre foi assim, sempre teve lutas e dificuldades, e no fim eu sempre venci, até porque a gente sempre conversa aqui, eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas, sabe o momento certo das coisas acontecerem. E eu sei que é uma fase difícil que nós estamos enfrentando, mas a gente vai dar a volta por cima. E, assim, cara, a questão do erro, com certeza, depois eu pensei e falei, caraca, por que eu respondi a esse cara? É uma pessoa só, não é? Mas, assim, como eu estou falando, antes do Leandro Pereira jogador, existe o Leandro Pereira ser humano. É um instinto você ver, poxa, você entra lá na rede social da tua esposa lá, por exemplo, você vê um cara que nunca te viu na vida, não conhece as suas lutas, não sabe o que você passa, não sabe o que está acontecendo, provavelmente uma pessoa que... Sei lá, e o que mais me estranha é que era uma pessoa velha, um cara velho já, de certa idade, com fotos da esposa dele no Instagram dele. Pô, qual o exemplo que ele dá? Imagina a esposa dele vendo uma situação. Qual o exemplo que ele dá em casa? Qual o exemplo que ele dá para a esposa dele, para os filhos, sabe? É como eu falei, as críticas vão acontecer, não devem acontecer em uma rede social, enfim, mas acontece, é normal, beleza, tudo bem. Agora, você partir para o lado familiar já, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, sabe? É uma falta de respeito, que, para mim, naquele momento, pelo jogo e por toda circunstância, eu já estava de cabeça quente ali, já estava chateado para caramba, e aí depois você vê, entrou mais o meu instinto protetor do que outra coisa, e eu acabei respondendo. Mas, sim, foi um erro, não deveria ter respondido. E passou, acabou também, não tenho mágoa nenhuma, acabou, mas eu só gostaria que não se repetisse ou que viesse aqui, me xingasse aqui, criticasse aqui, mas, com a minha família, deixa eles no canto deles, em paz, quieto, porque isso aí eu não admito. Leandro, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil lá em São Paulo, o Botafogo fez uma excelente partida, por muito pouco não conseguiu, pelo menos, o empate, e agora temos esse jogo de volta na quinta-feira. você convidou aí a torcida botafoguense para o jogo, é com o apoio da torcida botafoguense e com o pensamento do que foi realizado lá em São Paulo que o Botafogo vai entrar em campo buscando a classificação? Você acredita? Claro, sempre acredita, mas como você analisa essa partida contra o Palmeiras, esse jogo de volta? vai ser uma partida difícil como todas as outras, como a que foi lá em São Paulo, a gente sabe a qualidade que o time do Palmeiras tem é discutível, a gente não precisa nem comentar e falar sobre isso aqui, mas nós entramos, nós vamos entrar em campo como nós, assim, temos entrado durante todos esses jogos, em busca da vitória, em busca do resultado positivo, como eu falei, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente entra em campo confiante, nós estamos trabalhando bem, a gente tem feito tudo que nós podemos fazer, vocês acompanham o nosso dia a dia aqui, vocês sabem da qualidade que nós temos, vocês sabem do trabalho que nós realizamos aqui e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar e a gente vai fazer uma grande partida. Leandro, agora outra questão também complicada é sobre o jejum de gols, em especial o seu. Você acha que a bola não está chegando, é uma questão de esquema tático, posicionamento, o que está acontecendo? Olha, eu vou te falar que nem eu sei te explicar muito bem o que está acontecendo, porque, como eu falei, não é questão tática, não é questão de bola chegar ou não. Realmente é difícil eu te explicar o motivo, porque eu acho que esse é um dos períodos mais longos que eu estou sem fazer gols, consecutivos. E não é por falta de qualidade, não é por falta de trabalho, não é nada. Eu creio que, como eu falei aqui, eu acredito que seja o tempo de Deus mesmo, porque não tem outra explicação, sabe? E essa questão me incomoda, me incomoda bastante, porque todo mundo sabe que o centroavante vive de gols, e ele tem que fazer gols, ainda mais aqui, eu tenho que ajudar a equipe, e eu quero dar esse retorno para a equipe. Ninguém mais do que eu sabe da cobrança que eu tenho interna, eu comigo mesmo, e o pensamento de querer fazer esse gol logo, e tudo. Mas eu sei que com calma ele vai sair, o campeonato é bem longo, e como a gente costuma brincar, melhor é o fim do que o começo. E eu sei que vai acontecer, o nosso elenco é bem qualificado, vocês sabem disso, e pode ter certeza que tanto eu como um todo, o elenco todo, nós vamos dar a volta por cima. Leandro, o Paulo vem tentando a cada jogo, mudando escalações, mudando peças, chegou até a dizer aqui em coletiva, que ele precisava encontrar novas maneiras do time chegar até na frente, tentar fazer gols, já são quatro jogos seguidos sem que o time faça gols, o último foi exatamente o gol do Brey lá contra o Palmeiras em São Paulo, você enxerga talvez que o Botafogo está um pouco previsível na frente ali, os times adversários já entenderam como o Botafogo joga, estão conseguindo anular as jogadas, como encontrar essas novas maneiras de fazer gol em tão pouco tempo e já tendo uma decisão na quinta? Cara, eu não acho que o Botafogo seja previsível, até porque o Paulo procura diversificar a estratégia, você vê que a gente está sempre modificando até jogadores também, e ele é um cara muito inteligente, tem feito muitas, tem nos passado muitas estratégias diferentes para cada jogo, ele nos mostra pontos positivos e pontos negativos do adversário que a gente pode explorar, enfim. É como eu te falei aqui, eu realmente, é difícil eu te explicar em palavras o que está acontecendo, porque se você for parar para pensar e for analisar realmente, pode ser que tenha algo que nós estamos fazendo de errado que nós ainda não descobrimos para que isso mude, enfim, mas o restante, cara, a gente está fazendo tudo o que nós podemos, a gente está trabalhando, a gente está focado, o Paulo está trabalhando para caramba junto com a comissão, o elenco é a mesma coisa, a gente está fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que a gente mude a situação. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo, o resultado não está acontecendo, e são circunstâncias do futebol, são coisas que muitas vezes acontecem no futebol, mas eu acredito que quando a gente conseguir uma vitória, quando as coisas começarem a virar, as coisas vão deslanchar e eu sei que a gente vai conseguir fazer um ótimo campeonato. Leandro, você disse aí que tudo tem o seu tempo de Deus e um gol contra o Palmeiras pode mudar tudo, principalmente para você, um gol que pode valer a classificação, e hoje se fala muito na lei do ex, tanto é que o Marcão Silva, no jogo passado fez dois gols contra o Botafogo, era volante aqui do Botafogo, já está se imaginando o Leandro Pereira fazendo o gol que pode dar a classificação para o Botafogo para a próxima fase, fala um pouquinho de tudo isso, e se vocês estão treinando cobrança de pênalti, como que estão as cobranças? Exatamente, por isso que eu falei, o futebol é muito dinâmico, tudo pode mudar contra o Palmeiras, pode sair o meu gol, a nossa fase pode mudar com uma vitória e uma vitória grandiosa como essa, uma classificação grandiosa como essa, as coisas podem mudar, o futebol é muito rápido, e sobre a lei do ex, eu ficaria muito, extremamente feliz, primeiro por estar marcando o meu primeiro gol e ajudando o Botafogo, e segundo por estar realmente marcando o gol contra o meu ex-clube, um clube que eu tenho um carinho muito grande, respeito muito grande, então eu espero que sim, eu espero que Deus continue me abençoando, porque ele já está, mas continue me abençoando e que eu consiga fazer o gol. Leandro, essa vai ser a terceira vez que vocês vão enfrentar o Palmeiras em 2024, já não é uma equipe nova, o que dessas partidas vocês acham que devem aproveitar da atuação de vocês? O que deve se aproveitar? Olha, isso aí é um pouco difícil eu te falar, porque não posso entregar as armas assim, vou botar para o Palmeiras, mas eu acho que lá no jogo passado agora contra eles nós tivemos uma estratégia muito boa, o Paulo montou uma equipe muito bem montada com uma estratégia muito interessante, tanto é que nós tivemos muitas chances de gol lá, e eu acho que pode ser um caminho muito interessante para esse jogo. Agora a gente, vamos ver o que o Paulo vai nos falar, vai nos montar de estratégia durante a semana, e eu espero que com a capacidade que ele tem, ele é muito capacitado para isso, ele consiga montar uma estratégia boa para a gente sair daqui vencedor.